And I ain't selling you I'm not going away You're the best man I ever got Esqueci a letra Sempre achei difícil entender Como duas vidas podem Se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei Eu te amo So I gonna stand up Take my people with me Together we are going To a brand new home For across the river Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Do que pedimos ou pensamos Coração de pedra Alma cheia de orgulho O que falta em nós É o amor Se não tem perdão Impressionante Infinito E ousado amor de Deus O que deixa As noventa O que é o amor? 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 Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela...